Oi gente, tudo jóia? Hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre o que é CETI Sommelier. Pouquíssima gente sabe da existência dessa profissão, pouquíssima gente sabe o que é que nós fazemos e aí eu quero colocar esses pingos nos is, eu quero esclarecer um pouco disso. Então vou começar com dois quesitos muito importantes para quem quer ser CETI Sommelier. Primeiro deles é amar o chá e segundo é ter muita curiosidade sobre um aprendizado novo, sobre histórias novas, sobre tecnologias, sobre culturas. E eu confesso que para mim a história com o chá começou por esse lado do aprendizado, né? Esse amor que eu tenho por aprender, por aprender sobre novas culturas principalmente. Isso me encanta loucamente e aí a partir daí eu tomei esse caminho do chá. Eu fiz aqui algumas anotações e assim, existem alguns requisitos para CETI Sommelier, né? Existem escolas no mundo inteiro que fazem essa capacitação e no básico assim, digamos, você vai ter que saber quais são os seis tipos de chás, diferenciar cada um deles, né? Desde o modo de fabricação, a forma que as folhas são são beneficiadas, as características de cada um dos tipos de chás, características do chá branco, do chá amarelo, do chá olong, do preto, do verde, do escuro, as regiões produtoras de cada um desses tipos de chás, né? As regiões características, por exemplo, a Índia se destaca, por exemplo, com os chás pretos, Taiwan se destaca com os olongs e assim por diante. Eu coloquei aqui também que a gente deve reconhecer gostos e sabores e características de cada um desses tipos de chás. Isso é até uma situação bem complexa, porque assim, no chá não existe nada estabelecido. Pronto, é isso aqui e acabou a história, sabe? É muito curioso, eu vou dar até um exemplo que eu vivi esses dias. Eu comprei um Oriental Beauty, não, desculpa, eu comprei um Baozong, que é um chá olong de Taiwan, um Baozong envelhecido por 40 anos e é um olong. E eu fui enlouquecida de curiosidade para descobrir os aromas e os sabores desse chá. E fiz várias infusões, salvo engano, a primeira vez que eu bebi, eu fiz oito infusões das mesmas folhas. Gente, de verdade, as características que esse olong em particular tinha, eram características de um puer, que é um dark tea, que é um chá escuro. Então, assim, derrubou por terra todo o conceito fixo, né? Sobre alguma característica que os olongs poderiam oferecer. Mas, enfim, por que que ele é chamado de olong? Aí, como o tissomeliê, eu tenho a obrigação de saber, que é porque ele é meio oxidado, né? Que é a característica principal dos olongs. Então, isso já o faz um olong, que é o Baozong. Mas, enfim, outro ponto importante que a gente precisa saber, a gente precisa saber orientar as pessoas sobre os chás. Então, a gente precisa orientar um cliente que vá consumir um chá, qual é o aroma que ele está esperando, qual é o sabor que ele está esperando, né? Assim, de qual região ele tem curiosidade, conversar sobre todos esses temas com os clientes. Isso é uma obrigação nossa de tissomeliê. Assim como, se a gente for orientar alguém para comprar um chá, da mesma forma, a gente tem que dar características daquele chá, de forma que a pessoa consiga imaginar o que ela está conseguindo comprar. No caso do atendimento, né? A gente consegue preparar o serviço completo de chá. A gente consegue sugerir uma carta de chá para um estabelecimento. Seja ele restaurante, seja ele hotel, seja ele casa de chá, seja ele cafeteria, né? A gente também consegue sugerir a harmonização dos chás com os alimentos que existem naquele local. Eu até anotei aqui, ó. No caso dos restaurantes, a gente sugere a harmonização dos chás com as refeições que eles oferecem lá. E a gente pode desenvolver uma carta de chás para aquele restaurante, respeitando as particularidades daquele mercado, daquele lugar, né? Da mesma forma, nos hotéis, a gente consegue sugerir qual é o chá mais indicado para o cliente utilizar pela manhã, no desjejum, qual é o mais indicado para ele se degustar na hora do almoço, no chá da tarde, no jantar, na ceia. Enfim, a gente consegue fazer uma carta de chá com toda essa especificidade para os hotéis. Inclusive, hotéis mundo afora, todos, né? Assim, os mais renomados têm essas cartas de chás dessa forma, né? Aí coloquei aqui, ó, que a gente também consegue, no caso de hotéis, preparar eventos de chás, né? Hotéis, casas de chás, cafeterias. Em que sentido? De repente é uma degustação guiada, de repente é um evento onde vai ter harmonização dos chás com os alimentos que eles oferecem na casa. Enfim, o fato é que a gente consegue colocar o chá dentro de um momento que as pessoas querem degustá-lo, independente de que momento seja esse, né? Por exemplo, existe aqui em Fortaleza um local onde uma profissional faz Thai Massage, Yoga Thai Massage, na verdade. E ela faz um banho de ofurô e ela precisa de um chá termogênico para utilizar naquele momento, porque vai ajudar que a pessoa fique mais, digamos assim, disposta para a Yoga Thai Massage que vai receber depois. Então, a gente consegue identificar o que é que essa cliente em particular está precisando para que a gente possa atender de forma satisfatória ou até surpreendê-la, quem sabe. Coloquei aqui também que a gente organiza degustações guiadas, harmonizações. A gente organiza também, não é nem que organiza, a gente consegue identificar também a mixologia do chá, né? A mixologia do chá é a utilização do chá com bebidas alcoólicas, né? Como se fossem em coquetéis ou com álcool ou sem álcool, enfim. A gente consegue, digamos, oferecer uma gama de sabores e de aromas que podem ser feitos, drinks, enfim. Estou dizendo, é encantador. E assim, eu coloquei também. Existem alguns materiais que são indispensáveis para o tissomelier e eu trouxe aqui alguns deles. Eu trouxe esse kit de degustação profissional. Eu acredito que dá para vocês verem aqui, ó. Ele tem esses dentinhos, né? É esse material que a gente faz as degustações profissionais. Ele cabe mais ou menos 100 ml de chás. A gente coloca o chá e depois consegue sentir o aroma, consegue sentir o sabor. Consegue observar as folhas, né? Molhar, úmidas ou as secas, que também faz parte do nosso trabalho. Fazer toda uma análise sensorial de cada um dos chás, né? Principalmente quando a gente está conhecendo um chá novo. Quando a gente está começando a se relacionar com aquele tipo de chá, que a gente quer sim perceber todo o potencial que ele tem para oferecer. Tanto de aromas como de sabores. Então, a gente prova incessantemente aquele chá até conseguir identificar todos os aromas e os sabores. E ainda tem mais isso, gente. Não existe o tempo de parar de estudar, sabe? Eu comecei a fazer curso de chá em 2016. De lá para cá eu não parei nunca. Não tem como parar. Porque são 5 mil anos de história que a gente tem que concentrar nesse lapso de vida que a gente tem. E buscar o máximo de conhecimento possível. Não é à toa que muitos tissomeliers, eles escolhem linhas de raciocínio. Por exemplo, eu conheço tissomeliers que se especializou em chás japoneses. Eu conheço tissomeliers que se especializaram em cerimônias inglesas do chá. Outros já ficam só nos chás chineses. Enfim, a gente vai conhecendo todo o universo que a gente tem para explorar. E em determinado momento a gente escolhe seguir um caminho. Porque a gente não consegue dar conta de tudo. Então tem que fazer uma escolha, né? Enfim. Então continuando aqui o material. Eu trouxe aqui também um gaiwan. Que é um material típico chinês também para degustação de chás. É um pires. Uma xícara sem asa e uma tampa. A tampa não encaixa na xícara. Propositalmente para que a gente possa tirar o líquido, né? O licor do chá. As folhas ficam aqui dentro e a gente consegue retirar só o licor. É interessante que a gente tem esses materiais porque a gente acaba experimentando um pouco da vivência dos povos que começaram com tudo isso, né? Os povos orientais. Então quanto mais a gente tiver acesso a esse tipo de utensílio, mais rico fica a nossa experiência com o chá. E mais experiências a gente pode passar para os nossos clientes, né? Então aqui eu tenho um material específico para o preparo da matcha, né? Que é a colher de bambu que a gente faz. A gente pega a matcha e esse fuê de bambu que a gente faz o movimento e consegue preparar a matcha. Que é o chá verde em pó. A gente tem um termômetro específico para chá porque é importantíssimo para o consumo adequado do chá, o preparo adequado desse chá, né? É importantíssimo a temperatura, na verdade a temperatura, a temperatura da água e o tempo de infusão é o que vai determinar se esse chá vai ser tão incrível quanto ele pode ser. Ou se ele vai ser descartado, chegar a esse nível de gravidade, digamos assim. Também trouxe uma bandeja. Essa bandeja, ela solta o fundo, ó. Ela tem uma passagem secreta para a água. Que muitas vezes a gente vai fazer demonstração de chá. E ou até mesmo as cerimônias chinesas do chá e a gente deixa derramar o chá na bandeja propositalmente, né? Tem todo um porquê. Que é outro ponto que a gente deve ter conhecimento sobre as cerimônias dos chás. Cada país se relaciona com o chá de uma forma diferente. Então, é interessante que o Tissomeli, ele consiga compreender tudo isso, até para entender culturalmente aquele povo também. Então, faz parte. Trouxe aqui uma balança de precisão. Essa daqui, ela consegue pesar a partir de um grama, né? Por que que é importante? A medida ocidental, ela considera entre 2 e 3 gramas de chá por xícara de 200 ml. Então, a gente tem que ter mais ou menos uma medida padrão para isso. Já a medida oriental é totalmente outra. São cerca de 5 gramas de chá por cada gaiuã. Aqui cabem 140 ml de água. A gente consegue colocar até 5 gramas de chá aqui. E o timer, eu coloquei esse mais tecnológico assim, mas pode ser aquelas ampulhetas, pode ser o timer que você tiver. O fato é que o tempo do chá em contato com a água quente deve ser limitado para que esse chá possa extrair desse chá tudo que ele tem de melhor. Então, esses são os desafios que nós temos em mãos diariamente. E existem alguns, digamos assim, inimigos dos tissomeliers. Sim, nós temos vários inimigos. E quais são esses inimigos? Cigarro, perfume, resfriados. Qualquer coisa que comprometa a nossa capacidade de sentir aromas e sabores da forma mais pura possível. Então, é sempre bom a gente ter muito cuidado com a saúde. Tomar chá faz parte disso também, né? Mas é importante a gente fazer boas escolhas para que a gente possa sempre, digamos assim, estar com o nosso corpo preparado para tudo aquilo que a gente vai receber. Gente, de verdade, é uma profissão incrível. É uma profissão onde a gente conhece muita gente bacana. É uma profissão onde a gente conhece culturas que, para mim, até então passavam até desapercebidas, sabe? Culturas, comportamentos, né? Então, assim, é encantador. Eu sou suspeita para falar. Eu tenho, sim, conflito de interesses. Mas, quem quiser saber mais sobre Tissomeliê e tiver alguma dúvida que eu não tirei aqui, pode entrar em contato comigo por direct, pode mandar mensagem, faça como quiser. Mas eu estou totalmente à disposição para esclarecer quaisquer dúvidas que vocês tenham a esse respeito. E estimulo, estimulo que todos, todos, todos venham comigo fazer esse caminho do chá. Até mais! Tchau!